Rapaziada, mano, pensa um polaco... Olha, velho, não dá nem pra ver minha mão aqui, eu tô tremendo, bicho Eu vim dar um rolê aqui de noite que eu não conseguia dormir, cara Perto de casa, aqui, vim tentar gravar alguma coisa, um movimento E eu parei no sinaleiro aqui agora, cara, e eu ando com o carro engatado aqui no S, igual ando no meu lá Pra andar um pouco mais nervoso, velho Se eu acho que não fosse isso, eu tinha ido pro saco Chegou dois caras, um em cada porta, que tentaram abrir a porta, eu acelerei, furei o sinal, velho Puta que pariu, se o cara tivesse armado, assim, sei lá, mas nem sei se tava armado Só sei que eu acelerei e deixei pra trás, velho Logo agora que eu tava editando em casa o vídeo, minha primeira impressão quando eu cheguei em Curitiba Quando eu cheguei no Brasil, velho, olha, mano Eu tô com a mão tremendo aqui, até saí da rua que eu tava indo, nem tava tão longe de casa, mano Puta que pariu Traveco ali, pedir o caroto, sai pra lá, jacaré Meu Deus, cara, todo mundo fala que eu sou exagerado, que eu tenho medo de assalto Que não sei o que lá, que não assalto aqui tão fácil, velho Quase que o polaco vai pro vinagre Vocês tá vendo que eu tô agora aqui pra ir pra casa, mano Pra parar no sinaleiro agora A rua que eu tava é Carlos de Carvalho, é pertinho de casa Acho que é um pouquinho antes do Au Au aqui de Curitiba De Curitiba, eu acho que o mais antigo Au Au de Curitiba Meu Deus, velho Agora eu tô dando risada, mas na hora que eu saí Na hora que eu saí aqui do aperto, velho Nossa, acho que até o Toba da carteira de identidade ele não passava agulha E agora fica parando, fechando todo o sinaleiro E o pior é que eu acabei caindo quase no mesmo sinaleiro agora Ó Suspeito, né, velho Que merda do caralho Ó a rapaziada que sai na night aí, galera Fica esperto, aqui é a rua Carlos de Carvalho Ó, agora eu também não paro mais também nessas porra Cê é louco, Cachoeira Pior que não vi os caras E eu cuido, quando eu paro no sinaleiro Eu cuido, velho Porque eu sou traumatizado Agora, então Pior que eu acabei dando a volta Eu vim parar no mesmo lugar, cara Au Au Au, é aqui, ó Foi umas três quadras pra frente do Au Au Saindo do centro ali pela Carlos de Carvalho Esquece, Carlos de Carvalho É, meu caralho Ó, tá polícia aqui agora perto Mas na hora não tinha ninguém nessa bagaça Pior que a minha carteira tá vencida Pior que a minha carteira tá vencida Eu nem posso parar ali na polícia Caralho Sem palavras Só pra, eu vou Eu vou até, eu vou chegar em casa E vou soltar esse vídeo aqui Só pra dar um alerta aqui A galera já deve tá ligada aqui em Curitiba Como que é, mas Outra, velho Ontem eu tava falando com um cara aqui, mano E tava falando pra ele Tiro na casa dele lá E falando que tava preocupado Que o carro tava pra fora E até eu coloquei o carro pra dentro do prédio E o cara falou que não, não Aqui não é assim não, pô Cê é louco Ah, foda-se a polícia Não vou ficar dando bobeira Mais no sinaleiro fechado Melhor levar uma multa Do que levar, perder a vida, velho Ai, caralho, meu Rapaziada, hein, velho Nossa Sério, que se eu tivesse com uma dor de barriga Eu tinha cagado na calça Sério mesmo, cara Porque quando o cara mexeu na fechadura aqui Eu falei, fodeu Só que também Eu tive a reação Mas essa reação Podia ter me levado Diretamente pra floresta do suicídio Porque Se o cara tá armado Ele também podia ter atirado, né, galera Nem, nem Só que eu nem pensei na hora, velho Puta, então eu não sei o que falar Qual é a reação, mano Dei sorte, mano Só por Deus mesmo, velho Só por Deus Nossa, velho Então, rapaziada Fica ligado aí Que sai na night Eu não saí na night Eu só tava dando um rolé Só pela cidade Ver se via Os barzinhos pra filmar Aí, mas Nossa Tava tudo vazio já A hora que eu comecei Que eu resolvi filmar Agora são Três e cinquenta e cinco Da manhã Tá que pariu Beleza? Então, rapaz Eu vou pra casa Agora eu não vou dormir mesmo Vou editar o vídeo E é nóis E eu tava Na hora eu tava pensando aí Tinha até postado aí Nossa, tá me dando até azia de nervoso Eu acho Tava pensando onde fazer um encontro Com a galera aqui de Curitiba Pra gente trocar uma ideia, galera Comenta aí Beleza? A imagem deve estar uma merda Mas O que importa é a mensagem É o alerta Mas apesar que você já mora aqui Já deve estar ligado, né Mas eu Puta que pariu Se eu já tava cagado aqui Com medo Pensa agora Beleza? Então, rapaziada É nóis Quase que não é Mas é agora Falou